Seguinte, rapaziada, sejam bem-vindos ao Cinema dos Memes, o lugar onde eu vou fazer você dar risada. A semana começou agora, a gente vai melhorar um pouquinho ela. Talvez seja boa, tá bom? Comenta aí. Tá ruim? Não comenta. Bru? Oi! E aí, rapaziada? Tá pronta pra mais uma semana começando aí? Tô pronta, é isso. E aí, Kerb, e você? Jesus, que semana difícil, que semana difícil. Passei oito horas trabalhando, voltei de trem, eu só quero ver meme. Tome os memes. Será que já vamos começar assim? Que bonito, hein? Pai o cacete, mó cara de pau, comer a minha lasanha. Vocês acreditam nisso? Comer a minha lasanha. Eu não entendi, mano. Vai ver até entender, você vai ter que entender, não conta, Bru. Que bonito, hein? Pai o cacete, mó cara de pau, comer a minha lasanha. Oxe, ele... Meu Deus do céu, Kerb! É complexo, é complexo. Tipo, o cara chega ali e oferece lasanha, os caras estão se beijando. Que bonito, hein? Pai o cacete, mó cara de pau, comer a minha lasanha. Ah, nossa, agora entendi, mano. Uhul! É isso? Você conseguiu? Mas eles não estavam comendo a lasanha, eles estavam se beijando. Mas eles separaram a lasanha para comer. Vai para São Paulo, a vista de lá é linda. A vista. Mas é muito narguile. Nada de narguila hoje. Ô, aqui teve uma... Mano, teve uma moda da galera abrir e rocar. Acho que é esse o nome, né? De onde a galera vai fumar narguile. Vocês já foram num bagulho desse? Eu não, mano. É literalmente assim, mano. É desse jeito. Não que eu use, tá, rapaziada? Não. Vai viciar na narguila aí. É que uma vez a gente foi num bar que era assim, a gente estava comendo aí. Tipo, não dava para enxergar a pessoa que estava na frente. É horrível, mano. Minha cara quando as moedas fazem barulho no meu bolso, logo depois eles eram ao mendigo que não tinha trocado. O pior é quando eles estão na porta, aí tu entra no mercadinho, fala que não tem e você sai com sacola, mano. Quando você deixa um prato cair durante o almoço em família? Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Não só em almoço em família, em qualquer ambiente você deixa o prato cair, velho. O Kirby ama esse meme, devo dizer. De alguma forma, o poder dela me lembrou bastante o do... Ativado, muito bom. Ativou o neurônio, mano, na hora. Tá rolando já a Copa, pra quem ainda não viu, o Haluca vs Gigo, o X1 valendo o processo. Devo dizer que estão brabo. Os caras estão brabo, rapaziada. Vocês estão torcendo pra quem? Tá brabo, ó. Não tô entendendo porra nenhuma. Os caras têm habilidade no FIFA, mano. Ó, parendinha de gelo. Deitou. É o X1 do Free Fire, Bruna. Acho que eu não jogaria Free Fire, porque, mano... Já viram o Futebol 2? Você tem talento e estava certo. Você é diferente dos outros. Mas ser diferente nem sempre é ser melhor. Não era o goleiro? O X1 do Free Fire, tá certo. Aproveitou, né, o passe? Tem que fazer o gol. Por falar nisso, a gente assistiu a Copa do Roblox. Tem algumas que eu ia trazer pra vocês, uns memes muito da hora, mas olha isso. Esse vídeo me pegou um pouco. Eu não sou muito do Fute, mas me pegou. Meu 100%, como eu dou na base, eu vou dar no profissional. Não. Tá tomando de 4, ele tá tranquilo. Tá dando de 4, ele tá tranquilo. Então não tem, assim... Nossa, mano... Tá louca pra ver o Hernanes jogar, mas infelizmente... Entrou no segundo tempo, mas não deu pra sentir o sabor da bola do Hernanes, porque... O que é isso, cara? O Futebol é muito bom, cara. Feliz aí, não só com o meu desempenho, mas com o desempenho de toda a equipe. Minha bola não entrou, porém, outras duas aí. Ele é polêmico e tal. Tudo bem, ele tem um pacote ali que é gigantesco e preocupante. Como assim, ele tem um pacote que é gigantesco? Não, pacote... Cara, homem é tudo da quinta série, mano. Não é possível. Um monte de muriçoca. Eu fui comida lá pelas muriçocas. Mano, o programa esportivo é uma quinta série diferente, mano. Aham, mano. Perfeito. Ai, olha isso, mano. O cara mora embaixo do... Da pirâmide, tá ligado? Caramba, mano. Que põe de casa é essa? É construída com o quê, mano? Inclusive, o próximo vídeo que vai passar aqui foi confirmado com a mãe da Bru, que tá lá em Santa Catarina. Satanás é flagarado andando livremente em Santa Catarina e assusta moradores. Ah, nosso Rock Lee do Rock, eu amo ele. Meu Deus, que lindo. Gente, vem cá, vem cá. Olha que lindo. Ele é muito da hora, cara. Ele é o estilo. Ele não parece o Edinaldo Pereira, mano? Eu acho que ele tem a postura do Rock Lee com a aparência um pouquinho do Edinaldo Pereira jovem. O jeitinho do Edinaldo também. Vocês lembram da saga da vela dela? Sim. Eu tô esperando a minha chegar ainda. Tem uma novidade. E a Kinexã que tá vendendo vela com o cheiro da sua buceira? Agora eu pergunto, quem é o louco que vai comprar um negócio desse? Eu comprei aqui, mas não me julguem. Eu não tenho nenhum fetiche com isso. Comprei pra gente testar. Acabei de acender aqui. O cheiro não é tão ruim igual dizem. É até agradávelzinho. Na cozinha? É, mano. Se passaram cinco minutos e... O cheiro não é ruim, gente. Tem cheiro de rosas do campo com... Com um pouquinho de buceira. Tornado no meio do mar, os peixes sem entender nada. Eta! 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 Coitado do Bayaku, mano. Não! Quando você abre a janela e deixa todos os mosquitos entrarem, depois fecha a janela e dorme do lado de fora. Gênio, mano. Simplesmente. O cara é um gênio, velho. Mano, pior que esses dias eu deixei a janela aqui, eu não me toquei. E, tipo, era uma hora da manhã. Eu fui dormir e eu vi só um monte de borboleta aqui em cima, tá ligado? Borboleta, que é a fada da Disney? O que é isso? A borboleta sabia que é bom sinal? Quando uma criança morre e o espírito dela fica embaixo da sua cama, geralmente atrai borboleta para lá. Aqueles amigos que dão risada de qualquer coisa. Porra! Brisa! A mulher chegou do nada! Quando a gente estava comprando camisinha com o Fênix, não me entendeu mal. E você lembra, bro, que a gente termina de comprar a camisinha e aí... É beleza! Você lembra dessa parte? O cara chegou dentro da farmácia. Brisadeiro! Aham, ele meteu a cara, brisadeiro! Ele olha quem tem mais carinha de nóia, brisadeiro! Rapaziada, tive a honra de assistir Roblox com eles e isso daqui foi maravilhoso. Olá, boa tarde, estou aqui ao redor do estádio onde vai ter Inter e Grêmio mais tarde. As torcidas estão fazendo uma confusão. Pegaram um torcedor do Inter aqui e os torcedores do Inter estão indo lá para vingar o torcedor que foi pego. Está tendo bombas aqui. E, meu Deus do céu, explodiram o cara aqui na minha frente. E, rapaziada, vocês já ouviram falar da porra do Lorax? Eu não sei, é Lorax ou Lorax? Acho que é Lorax. Seguidores, Jean L., Raluca, conversa vazada, Jean L., seguidores, digo. Raluca se arrepende pelo que fez. A porra do Lorax... A porra do Lorax... A porra do Lorax saindo. Entendeu, Kerby? Eu queria entender esse meme, cara, eu não consigo. Eu vou tentar o próximo, então. Vamos lá, nesse você vai entender. Falo que gosta do vilão e que entenda os pontos dele. Meu professor de história... Desculpa, meu professor de história. Aluno estava assistindo o documentário da Segunda Guerra. A porra do Lorax. Tira o meu chapéu. A porra do Lorax. Desgraçado do Lorax indo embora. Entendeu? Entendi, mano. Agora eu realmente compreendi qual que é o do Lorax. Entenderam, né? Eu não sei se vocês ficaram vendo o resto da treta, mas só recapitulando bem rápido, eu prometo que os memes vão valer a pena. Eu juro. Eu juro que é só por causa de um meme eu tenho que, ó... Eu vou caçar você e vou encontrar. Idiota. Ele nunca vai me achar. Vai ter que pegar isso primeiro. Significa que me pegar vai ser absolutamente impossível. O que você está fazendo agora é do mal. Eu sou a justiça. Eu protejo os inocentes e aqueles que temem o mal. Eu vou me tornar o deus de um novo mundo que todos desejam. Todos aqueles que se opõem a esse deus é que são do mal. Eu acho que você é um idiota, Ellie. É uma pena. Isso podia ser bem mais interessante se você fosse mais esperto. Ele envia no vídeo. Eu vou mostrar ao mundo o que acontece quando tentam me contrariar. O mundo inteiro está assistindo agora. Tá carinha. Ele te pegou. Agora? Quero me matar. Mano, tá muito bom. Desgraçado. Parece que você não pode me matar. Os dois vão caçar um ao outro. E o primeiro cuja identidade for revelada morre. Morre. Os humanos são tão divertidos. Eu fiz cachorro. Vou caçar você até onde estiver escondido e vou acabar com você. Eu sou... Eu sou... Eu acho que eu sonhei. Maravilhoso, mano. O da hora de toda essa treta é que, tipo, o Joel foda o CD agora entre Digo e o Haluka. Não, na real, você não está ligado na segunda temporada que começou ontem. Não estou? O Haluka, ele basicamente ameaçou que vai colocar um vídeo aí, jogar nove horas de conteúdo, 4K, não sei o quê. Ele falou, mano, eu só solto o conteúdo se o Jean L assistir em live. Aí, basicamente, ele falou, se o Jean L assistir em live, eu solto hoje. Aí o Jean L falou, tá, demorou. Só que aí rolou isso. O Haluka estava postando isso no Instory dele, enquanto o Jean estava em live, ó. Jean, cadê esse sorriso na live? Olha o Jean na live. Ó, galera. Agora eu peguei estirante de chocolate. Chocolate e meio branco e toda de chocolate. Olha que... Ô, gatilho, hein? Gatilha. Jean, eu estou percebendo que você está meio ofegante. Está acontecendo alguma coisa? Calma, Jean. Está chegando a sua hora e, finalmente, sua máscara vai cair. Enquanto isso, o Jean... Bom, hein? Nossa, eu amo chocolate. Eu amo chocolate. Galera, o Jean está na live ansioso para acompanhar o conteúdo que saiu hoje. Será que ele serve em chocolate na prisão? Mas, na real, sobre essa treta, eu estou feliz que o Jean está conseguindo fazer uma view, ele está ganhando visibilidade. Moleque, é da hora, mano. Eu gosto do título, o escape do Haluka. O Haluka está roubando uma identidade visual, mano. É verdade, não era o Kerm, agora o Haluka. E você está até com a blusinha dele. Ah, que lindo. Falto na escola, eu em casa. Ha, ha, todas estão na segunda aula agora. Ha, 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 ha. É, em vez de voltar a dormir, não, eu ficava tipo, caralho, já é a terceira aula. Ha, 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 ha. Ô, gente, não fica mandando essas coisas aqui. Meu Deus! Ha, 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 ha. Incrível! Bru, fizeram o desafio de você fazer essa obra de arte. Mano, o que que é isso? Eles pegaram um bolo e deitaram o bolo? O cara cagou isso daí, velho. Pois é, meus amores, assim, vocês querem dar um tchau, falar alguma coisa? Inclusive, essa semana tem coisas especiais, tá? Eu esqueci, eu vou mandar mensagem para o Venom também, eu quero chamar o Raposito para gravar. Se vocês querem ver mais alguém aqui, me avisa. E vocês querem dar tchau? Um beijo a todo mundo, tchau, tenha uma boa semana, meu amor. Quer que eu chame alguém para o cinema, Kerb? Tem um cara que eu acho que é da hora chamar, mano. O nome dele é Matoso. O que que vocês acham de chamar o Matoso? E você, Bruna? Tchau, gente! Um beijo! E o Matheus Veigas tá assistindo o cinema dos memes e lucrando. Tem coisa melhor? Muito obrigado, meu irmão, tamo junto. Pedro Augusto, finalmente nosso amigo Sigma. Tamo junto, vinho, Pedra. Valeu por avaliar nosso vídeo, mano. Se cuida, a gente volta de novo depois de amanhã, tá? Segunda, quarta, sexta e domingo o vídeo aqui no canal. Toca aí! Fui!